O programa de pós-graduação em desenvolvimento regional passou do nível 4 para o nível 5. Para o histórico dos alunos que fazem mestrado e doutorado na instituição, essa é uma mudança positiva. A partir daí a gente tem uma série de requisitos. Para o aluno isso é muito importante porque ele quando é formado num curso com a nota maior, ele leva dentro do seu histórico qual é o nível do curso de pós-graduação. Para nós foi um trabalho que nós começamos em 2010, a pós-graduação no desenvolvimento regional, e foi um crescente, todas as avaliações, cada quatro anos nós temos uma avaliação do sistema, todos os quatro anos nós fomos subindo de nota, de três, iniciamos com três, depois quatro e agora cinco. Então para nós ele é motivo de orgulho e também de muita preocupação, porque a partir de agora nós temos uma série de exigências, que é feito um programa nota 5, mas também temos algumas facilidades também, como a gente tem um acesso maior a recursos, a bolsas. As inscrições para o curso já estão disponíveis. O prazo foi prorrogado. Temos até o dia 28 agora de setembro ainda para inscrições. Nosso programa é sempre bastante procurado porque é interdisciplinar e admite candidatos formados em todas as áreas. Já tivemos mais de 20 formações de graduação de pessoas que vieram fazer pós-graduação de mestrado e doutorado conosco. Então temos 15 vagas para mestrado e 10 vagas para doutorado. O programa de pós-graduação em letras também teve uma elevação de nível, que agora passa a ser 4, o que dá a possibilidade da abertura de um doutorado futuramente. A notícia é boa, mas traz desafios. O nosso trabalho agora vai ser manter a nota 4, que é um desafio bastante grande, e trabalhar para uma abertura futura de um doutorado. O nosso programa que abriu em 2005 e conseguiu essa subida de nota em tão pouco tempo demonstra que o grupo está bem engajado, professores e alunos se dedicando para que não só tenhamos quantidade, mas qualidade dos nossos trabalhos. O nosso programa tem duas linhas de atuação. Uma linha que é literatura, sociedade e interartes, e a outra linha que é linguagem, educação e trabalho. Para que as mudanças nos níveis dos programas fossem possível, foi necessário trabalho em equipe, envolvendo professores, alunos e administrativo. É um esforço coletivo de todos, a gente sempre fala que o esforço maior sempre é do professor que está na sala de aula e que tem que atrair os alunos para os cursos, mas claro que isso é um esforço coletivo da administração, dos que vieram antes de nós, os outros diretores de campus, os diretores de pesquisa e pós-graduação, então nós temos dentro do campus uma diretoria de pesquisa e pós-graduação. E aqui no campus nós temos 10 cursos de estrito-senso, 8 de mestrado, 2 de doutorado, e que isso quase nos equipara ao número de cursos de graduação. Nós temos 12 cursos de graduação e isso nos faz um campus diferente dos outros 13 da UTF. Quem tem essa proporção de número de cursos de graduação igual, praticamente igual ao número de cursos de pós-graduação é Pato Branco e Curitiba. Além dos programas que subiram de nível, outros cursos também são ofertados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Além desses, a gente tem também programas que contemplam desde o agronegócio, da linha de engenharia, na área de química, na área de matemática, na área de engenharia de produção, então tem diversas outras áreas também que nós temos possibilidades de pós-graduação.